Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Laser Game e seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu trago pra vocês aí, ó, PES 18. Eu quero pedir desculpa aí pela demora, porque esses tempos aí eu andei meio gripado, cara. A garganta estava mega braba aí pra fazer essa transmissão pra vocês, cara. Eu não conseguia falar direito, estava mega rouco, cara. Então eu decidi fazer aí. Nota-se que está um pouquinho rouco ainda, mas acho que dá pra fluir agora legal, né? Vamos conhecer aqui um pouco o PES 18. Aqui a gente tem o modo amistoso. Tem o modo cooperativo 3x3, né? Na demo. E eu vou botar aqui o modo amistoso pra gente ficar um pouco mais à vontade, ver menu, né? As táticas do time. Vamos ver como é que está aí, cara. Desde já eu quero agradecer a companhia de geral aí. Tamo junto, firme e forte nessa batida aí, ó. Então aqui, ó. Os times que disponibilizam aí, no caso, pra gente testar, cara, pra gente conhecer o jogo, foi o Barcelona, o Borussia, tem o Liverpool, o Inter de Milão. Aí os times brasileiros. Tem o Corinthians e o Flamengo, né? Tem o Boca Juniors e o River Plate. O clássico atrás de clássicos, hein? É, o Colo-Colo. Aí tem aqui Argentina, Brasil e Alemanha de país. Então vamos botar o seguinte, vamos botar um clássico aqui. Vamos botar Brasil e Argentina, cara. Vamos ver que bicho vai daí. Vamos ver se disponibilizou aqui. Tem um Cup No. Dois estádios só. Só o Cup No. E Duna Park. Esse estádio que eu não lembro de qual time que é, cara. Eu vou deixar do jeito que está certinho. Vamos dar uma olhada aqui bem rápido, pro vídeo não ficar muito... Muito comprido. Tá, a foto dos jogadores são reais mesmo. Tá tudo legal. Tudo bonitinho. Uniforme. Tá bonito, hein? Tá bonito. Eu vou deixar o uniforme aí. Clássico mesmo. Vamos começar esse Paranauê. Então, desde já eu quero agradecer a companhia de vocês aí. Valeu pela moral que vocês têm dado ao canal. Compartilha esse vídeo aí pra ajudar na divulgação, valeu? Se você não for inscrito ao canal ainda, cara, dá aquele voto de confiança. Se inscreve aí. Compartilha com seus amigos. Marca ele lá no Face, no Twitter. Enfim, cara. Só vamos. Vou tentar deixar esse menu aí. Essa apresentação pra gente conhecer um pouquinho o jogo. E como sempre não tem carro, não tem nada em volta, né? O estádio fica mega parado. Tá bom. Vamos lá. Tá bonito, tem carro. Olha, tem um guardinho ali, ó. Olha, o gráfico tá bonito, cara. É, ficou muito bem feito, cara. Ficou muito bem feito. É bem provável não ter narração, né? Que na demo sempre acontece isso. Não sei o porquê. Pelo menos podia botar a narração original, né, cara? Caraca aí. Ficou bem feito os personagens, cara. Os bonecos, hein? Os jogadores, no caso, né? Olha, o Marcelo, olha o cabelo dele. Parece até o super choque, mano. Caraca, ficou... Aí, ficou da hora. Gostei, cara. Olha lá, brilhando aí, mano. Só vamos. Daniel Alves comendo bem isso dele. Bocão, hein, Marcelo? Caraca. Vamos lá, mano. Onde é, vamos? Onde é, vamos? Aí tá a escalação do Brasil, né? Aí já aparece a foto mesmo deles. Observa a torcida, galera. Vamos observar, observar a torcida. Vamos ver a interação que ela tem com o andar do jogo, né? Vamos ver como é que vai fazer isso daí. Vamos lá, mano. Já tem aquela opção de dizer, já tô pra tocar pra trás. Vamos lá. Começou. Sejam bem-vindos aí. Vamos que eu falo. Calma, eu tô pra Gabriel Jesus. Volta pra Paulinho. Ô, Paulinho, tá no molhinho aí, né? Bom, eu vou tentar observar aqui a movimentação, cara. A inteligência artificial dele. Dos bonetos. Vamos lá. O sapatinho que é uma cara que eu não jogo pés, tá? Há muito tempo que eu não sei jogar pés. Eita, tá bom. Acho que a última vez que eu joguei pés foi os últimos vídeos que eu fiz no canal, cara. Que foi o pés 17. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que bolão, hein? Vale, mano. Vai, garotão. Show. Ok. Isso, Nuno. Que perdeu esse gol, cara. Sozinho, velho. Ó, show. Nossa, não, meu. Por enquanto, a movimentação desse daqui, eu tô achando melhor do que a do 17, cara. Não sei se é impressão minha. Apesar que pés, a gente tem que jogar, né, cara. A gente tem que jogar pra ver mesmo o jogo. Bolão. Só não sei como é que diga aqui, cara. Não lembro. Não lembro como é que diga. Não, não, não. Por enquanto, a movimentação dos bonecos eu tô achando bacana, cara. Não tá robótica. Aquela coisa pesada. Olha só como é que tá fluindo legal. Tá bonito, tá bonito. Acho que dessa vez o pés acertou, cara. Tá, vamo lá. White? Que diabo de linha essa daqui da tela? Vamo ver aqui. Acho aquela linha ali é da rede, mano. Ih, que bolão, hein? Corre, meu filho. Ó, Marquinhos. Não perdeu não. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Eu não sei qual que ocorre aqui nessa parada, mano. Ih! Pô, como é que aquela cabeçada... Aquela cabeçada forte, mano. Demorinha aí, né? Vambora. Que isso? De três dedos? Aí não. Aí forçou. Ah, deu malinho, mano. Boa, acabou aí pro mesmo tempo. Pô, a princípio... Tá bem suave a movimentação dos meninos quando você taca a bola, cara. Não tá aquela coisa que... Fica meia dura, meia desorientada e desgovernada, não. Pelo menos eu tô notando uma diferença aí do pé dezessete. Eu acho que dessa vez o pé dezessete acertou, hein, cara. Bora, vou tentar jogar mais nice aqui pra fazer um gol pra gente ver como é que é a reação dos meninos, da torcida. Boa, garoto. Bora, Neymar. Brilha, meu filho. Pô, não sei qual que é o dia que vai ter nessa parada. Bolão. Uma das coisas que eu sempre gostei no pé é esse chute de fora da área aí, cara. Eu acho muito bonito. Olha só. Bola, como é que vai? Mostraria uma porcentagem do boneco aí, a distância de time. Será que eu mostro outras coisas também? Eita, Marcelo. Eita, que caneta. Sai, meu filho. Eba. Alguém com o vulgo. Vambora. Bolão. Vai, Neymar. Que golaço. Que isso, maluco. A torcida Valdemiro. Vai dar um corte ali dentro da área que todo mundo ficou com o óbito. Daquele jeito. Boa, Marcelo. Marcelo, corre. Boa, Marcelo. Vem, nunca critiquei ninguém. Vem, vem. Daqui vai. Nossa. Ah, gostei da monumentação do jogo, cara. Tá suave, cara. Olha isso. Ah, tá bonito o jogo. Vamos falar o que é. E eu não sou suspeito de falar, não, galera. Que eu só jogo FIFA. Quando eu jogo, né? Mas o jogo tá jogado. Quando tá aquela coisa amassante. Pelo menos nessa partidinha aqui tá dando pra notar que o jogo tá mais suave. Não, 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 não. Boa, garoto. Vamos, não. Dá uma olhinha, não, cara. Que bolão. Ah, deu uma olhinha aí, Coutinho. Deu uma olhinha, cara. Dá por cima do cara, mano. Olha o passo. Olha a visão de jogo. Cara, é um totózinho. O cara me dá um bicudo. Pelo amor de Deus, hein. Bora. Boa, garoto. Sistema de marcação aqui tá bacana. Não tá difícil. Pediu, vai, Neymar. Você pediu, vai, meu filho. Para não. Ih, deu uma olhinha. Boa. Aí, Gabriel Jesus não perdoa, né, meu? A zaga furou feia ali, rapaz. Bora, boa. Olha, deu uma olhinha. A zaga falhou ali, cara. Ó. Deixou passar já era, galera. Vamos aqui, vamos coitá-lo, ele é todo desengançado. Vambora. É, pega a bola, meu filho. Não, 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 não. Que isso? Que defesa, cara. Olha os caras. Coitado, vem o seu colchão. Olha a defesa. Que defesa, tá louco. Não, deixa entrar não, pelo amor de Deus. Bota essa bola pra lá, mano. Mentira. Boa. Tá aí. Ah, moleque. 1x0 da Argentina, delícia. Cara, olha só, resumindo aqui. Tá cedo a edema, a gente pode ver algumas falhazinhas, né, mas, tá assim, nada que estraiga o jogo. A movimentação achei mega bacana. Parece que tá diferente, tá solto o boneco. Tá respondendo com mais rapidez os seus comandos. O gráfico, não tem nem o que falar do gráfico, cara. O pé sempre deu um banho na matéria de gráfico. E vamos ver, cara. Vamos tentar pegar aí mais um jogo aí depois. Fazer mais um vídeo pra vocês aí a respeito do PES. Mas a princípio, cara, eu gostei. Tá satisfatório aí o resultado do PES 18. Valeu? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Marca ele lá no Facebook. Beleza? Eu acho que dessa vez o PES acertou. Beleza? Se você não for inscrito ao canal, ainda dá aquele voto de confiança. Se inscreve aí. Valeu? Quero agradecer a companhia de todos. Até a próxima e... Fui! Fui!